Vamos pra próxima, que a gente já viu esse gol do Messi aí na cantola ali, algumas vezes. Não dá, Lec. Mas assim, eu ia falar uma constatação óbvia aqui agora, que eu não vou falar mais. Fala aí, se é óbvia, se é óbvia, se é óbvia, tu fala, né? Não é óbvia, né? Porque eu ia falar, é uma coisa que eu falasse que Messi é o melhor jogador da Argentina, entendeu? Ou seja, é óbvio demais. Maradona joga a vôlei, pessoal? Perfeito. É porque ele tá no banco, não, assim. Hã? Pô, cê tá de sacada. Gente, bota pra próxima pergunta que o negócio começou a se perder aqui. Ele tá melhorando, Lec. Ele fica inventando uma história. Não, eu tento te pegar, mas não dá, tu tá melhorando, tu tá vendo futebol. Não tem como, mano. Não tem como. Da bola eu tô começando a conhecer já. Caralho, guloso. Calma aí, cara. Porra. Porra, esses moleques são uma dada. Que papo, cara. Jardim de Infância 2. Porra, calma aí, cara. Estamos na quinta série novamente. Dá mole, paga pra vacilar. Quinta série aí, hein.